Salve, rapaziada! Mano, beleza? Aqui tá falando o Wesley com meu primeiro vídeo aí depois de muito tempo, né? Nessa partida aqui eu tô jogando solo ranqueado e quero mostrar pra vocês como é que eu faço pra dar boiá em toda partida solo ranqueada. Vocês viram que eu caí longe da linha do avião, da rota do avião, né? Aí eu tô jogando de toque e gosto muito de cair aqui perto da factory, lá embaixo. Aí como tá muito longe não deu pra ir cair direto, mas eu vou pegar essa guaritinha de neves. Bora pegar guarita, né? Se eu tiver meio enferrujado aí, mano, pra falar é porque muito tempo, né? Sem gravar vídeo aí é complicado. Bora sair correndo, bora ativar a louca, né? Não vou ativar a louca, não. Vou ativar. Ativar a louca, então. Então bora sair correndo. A gente tem que... Ó, vocês tem que saber uma coisa, mano. Tem que lootear muito mais rápido do que seus inimigos, entendeu? É... Quanto mais rápido você lootear, melhor de... Tipo assim, posição de safe você vai pegar mais rápido. Se você lootear mais rápido, primeiro do que seu inimigo, você vai pegar a sua posição de safe mais rápido. E também você vai... Vai tá com... Com a vantagem nas suas mãos, entendeu? Se você tá na safe e o cara não tá, você vai tá com a vantagem nas suas mãos. Então. Aí... Eu gosto de cair nessas três casinhas aqui, tá vendo? Aí tem essa pequenininha. Tem a do Harry Potter e tem essa principal de três andar. Eu lootei o primeiro... A do Harry Potter, né? Mas... Se vocês quiserem, eu acho que não tem ordem pra lootear, então. Só lootei aqui... E... E pega ali. Ah, a casa do Harry Potter. Do... De três andar, meu irmão. Desculpa. Aí... Tem uma P40 aqui. Delay. Tem P40. Agora, mano. É só você camperar, velho. Mano, se camperar... Espera a safe bater lá, entendeu? Só camperar, mano. Tipo, segura o máximo. Pega sua P40. Tipo, se você cair com uma P12, mano. Fica segurando na escada. Lootei um pouquinho. Fica segurando na escada. Pegue essa escada aqui, que é muito importante, né? É... Vou dar um... Um corte, né? Quando eu falar pra vocês que eu vou cortar, vou dar um corte até a safe... A safe fechar. Vou deixar o lootear só aqui em cima aqui. Doze não quero. É... Não quero. Tem nada aqui. Então... Vou dar um corte aqui. Eu já volto com vocês. Aí já... Já tô aqui de volta, né? Bora pegar a safe, né, mano? Que... Ó... Pra você pegar a safe, mano. Você não deveria tá correndo na aberto, mas... Como eu tenho um gelo, dá pra me garantir, entendeu? Dá pra mim passar na aberto. Eu tenho um gelo, tá suave. Dá pra correr. Aí eu tô indo aqui pra Factory. É... Factory pegar o resto do loot dos caras. Que os caras nem sempre eles lootiam aqui, né? Vão ver o que tem pra nós de bom. Aí eu quero... É... Mostrar como você dá boiá com... Na ranqueada. É... Com técnica de pro-player, entendeu? Pro-player. Então... Deixa eu pegar essa... XM8 aqui que é... Boa, mano. É a arma mais apelana do jogo, ué. É XM8. É XM8. Não tem... Pra lá, Scarce XM8. XM8. É mais... Mais apelana. Então... É... Tem cara atirando ali em cima ali. Vocês vão ver. Aqui como eu tô... Narrando esse vídeo aqui, né? Pra vocês. Aí... Eu sei... Aí, ó. Começaram a atirar. Pronto. Eu vi que ele matou o cara ali, mano. Tipo... Se você for... Tirar um XM8 com o cara. Aí você vê que ele tá andando que nem Bolt. Não atira, mano. Não atira nele. Deixa ele... Atirar primeiro em você, mano. Fica andando analógico e espera. Olha só o que eu vou fazer, ó. Pega a visão. Tem que ter visão. Ó. Olhei e não tinha ninguém. Aí eu vi... O cara já tinha me visto, mano. Olha lá. Como que ele me viu. Ó. Aí ele atirou em mim, ó. Ficou parado. Tomou os três capas. Ó o famoso três capas, tropa. Eita. Então é isso. Ó. Deixou o cara atirar primeiro. Ele ficou parado. Sobe os três capas, mano. Nunca você pode atirar no cara de primeira, entendeu? Deixa ele ficar parado. Deu uma madeira. Vamos pegar o lootzinho aqui. Mano. Tirar esse bipódio, né? Pegar coronha. E bora estourar esse barrinho, né? Eu não quero morrer pra barril. Mano. Quantas vezes, viado? Eu já fui passar aqui do lado aqui, ó. Já fui passar aqui, mano. Morri várias vezes. Várias vezes. Perdi vários pontos já. E esse cheirador aí, ó. Esse negócio que cheira aí. Não sei o nome disso daí. Abafador. Alguma coisa assim. Isso daí é bom demais, velho. Pra você tá camperando. Se você quiser camperar dentro do gás. Aí, ó. Tem um cara no drone aqui, velho, ó. Ó. Vou fazer a mesma estratégia. Mas não vou ruxar, vou. Vou ver a posição dele aqui. Tá ali naquela casa ali, ó. Mano. Vou pegar uma posição melhor, velho. Vou pra cima dessa casa aqui, ó. Que eu tenho uma visão da varandinha ali, entendeu? É. Então... É. Eu acho que ele tá... Eu acho que ele tá naquela casa... Lá, ó. Ó lá. Ficou vermelho. Chama atenção dele, ó. Chama atenção. Que ele já ativeu no drone também. Ó. Deixa eu atirar. Toma. Os 3K, mano. É isso. Aqui foi 2. Mas se ele tivesse com mais vida, era 3K, troca. É isso. Ó. O famoso 3K aí, mano. Mano. É certeiro. Deixa o cara atirar pra você e atirar depois. É um gelo ali. Nem peguei. É... Desativar a mina, né? Tem que ficar muito esperto com isso. Bora pegar o loot dele. Agora o loot dele é nosso. Tem um aqui gelo. Aí o 3G aí pra nós. Ficamos com 7 agora. Acho que é 7. Não sei direito. Vamos ver se é 7. 7 gelinho. O carro. Fazer carinho desgraçado. Mas não tem problema. Ele não vai vir pra cá, né? Porque aqui é ponta de safe. Então bora pegar safe, né? Eu tô indo pela direita aqui, mano. É... Como eu tô... Eu tenho 7 gelo. Dá pra me arriscar passando aberto, entendeu? É... Uma coisa que destaca o pro player, mano. Você vai ver nesse vídeo aqui muito. O que eu faço? É... Eu coloco o gel rápido. Então. Aí eu coloco o gel rápido. E... Isso daí melhora muito a minha movimentação. Aí meu pai tava falando comigo aqui, mas... O gel rápido, mano. Tipo, se você... Mesmo se você não for um pro player... No... Do tipo assim, mano. Gelo rápido. Ó, eu vi. Se liga nesse lance aqui, ó. Eu vi que tinha balão caindo, né? Aí... Eu vi o cara lá. Com certeza o cara ia pegar, ó, né? O balão. Eu tentei puxar os 3 capas nele. Aí o cara foi mais esperto, né? Eu não quis matar ele, peitão. Se eu quisesse matar ele, teria... Opa, gel. Viu? Gel rápido agachando ele. Então. Aí esse cara aqui, mano. Da negativa. Quem tem a negativa pra você, mano? O cara é... Deixa eu... Eu vou fazer uma granada pra tirar do coveu. Opa. Não, não tô com gel na mão, não. Ó. Gelo aqui, gel aqui. Viu, mano? Pra você fazer isso, você tem que ter uma sensibilidade no celular um pouco alta. Ó o cara voando lá, ó. Esse é o dragão. Mano, o cara não conseguiu sair do coveu. Agora ele vai sair, ó. Tá com aquela granada. Granada perfeita, mano. Aí... Gel rápido, mano. Tem que ser gel rápido. Tem vezes que eu erro também. Mano, gel. Aí, eu tô errando. Errei. Se esse cara vim na afobação, mano. Eu vou puxar um... Toma. Toma, frambuiza na cara, tio. Oxe, tá me tirando. Que eu vou ser P40. Me respeito. Então. Bora ir lá aquele kit. Não pode vir na afobação. Você tem que aprender isso, mano. Não pode ir afobado. Se você quiser rushar nenhum cara. Você tem que tacar granada primeiro, né? Se você tiver granada. Pra tirar ele do cover. Ele vai ser obrigado a sair do cover. Deixa um cara aqui. Já tomou três capas. Toma mais um capinha. Não vai carregar. O último foi capa. Toma. Então me respeita aí, rapaz. É... Bora lutear. Bala SMG. Bora pegar também, filho. Tá louco? Só que... Tibala... Tá no final de partida, né? Então nem precisa muito. Ó, tem cara atirando aqui em cima, velho. Vamos dar uma bizoiada aqui. Cadê? Ah, ele é lá em cima lá. Deixa eu pegar uma posição melhor aqui. Negativa, mano. Quem tem negativa é... Mano, quem tem negativa faz tudo, entendeu? Se você pegar uma negativa... Bote pra mim, meu piva. Bote sua cabeça. Pô, quer dizer... Ai, eu comei estranho. Ai, não. Sua cabeça de ideia. Bote pra mim, bote. Aí, ó. Não, não. Não, vou querer matar esse cara aqui não, velho. Só se... Vamos ver se ele vai dar cara? Vamos ver se vai dar cara. Dá cara aí pra mim, dê. Mano, eu já tô vendo que esse cara aqui não vai botar cara, mano. Eu não vou perder meu tempo com ele, não. É... Mano, esse vídeo aqui vai ficar por aqui, beleza? Eu já expliquei muito. Já expliquei a técnica de você ficar andando analógico. Já expliquei muito bem. E eu espero que vocês tenham gostado, né, mano? Ó, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Compartilha no grupo, compartilha em tudo, mano. Valeu, beijo no coração. Tamo junto. E é nóis, fica com o final do vídeo aí. E é nóis, fica com o final do vídeo aí. E é nóis, fica com o final do vídeo aí. E é nóis, fica com o final do vídeo aí. E é nóis, fica com o final do vídeo aí. E é nóis, fica com o final do vídeo aí. E é nóis, fica com o final do vídeo aí. E é nóis, fica com o final do vídeo aí. E é nóis, fica com o final do vídeo aí. E é nóis, fica com o final do vídeo aí. E é nóis, fica com o final do vídeo aí.